Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo no você receber. Começamos mais um vídeo aqui da nossa semana de brigadeiro, então se você é novo, ativa o sininho de notificação porque eu tô postando um vídeo essa semana inteira de brigadeiro e vai ter vídeo o mês inteiro de novembro aqui no canal. Então ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer brigadeiros maravilhosos usando o ejetor Max da Blue Star. Então além de a gente fazer brigadeiro colorido, a gente ainda vai usar o ejetor para poder moldar eles, deixar eles bem natalinos, sabe? E você conseguir usar bastante aí no final de ano e também conseguir faturar bastante, tá bom? Então é isso, bora lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês do zero. Então vamos lá gente, aqui no nosso brigadeiro de ninho é a base tradicional mais simples que existe na face da terra, que é um leite condensado que eu tô colocando aqui. Lembrando que os ingredientes vão estar mais descritos, né? Mais detalhadamente na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu falo que a base é simples porque basicamente são três ingredientes, tá bom? Leite condensado, depois o leite ninho, a gente vem colocando aqui e vai dissolvendo esse leite no nosso leite condensado para poder deixar bem diluído e depois acrescentar o creme de leite. E eu peço desculpas para vocês, gente, se no meio desse vídeo eu estiver com muito cansaço ou com a voz meio fanha, é porque eu estou me recuperando de uma gripe e eu não estou 100% ainda nesse momento que eu estou narrando o vídeo para vocês, tá? Então provavelmente se vocês notarem alguma coisa, é a minha gripe mal curada no momento ainda, tá bom? Depois que eu dissolvi aqui todo o nosso leite em pó no leite condensado, eu vim acrescentando o creme de leite. E aqui gente, é o seguinte, nós vamos fazer uma base branca para atingir de duas cores. Geralmente você pode fazer ou uma base branca e fazer o tingimento depois, que é o que a gente vai fazer aqui agora, ou caso você opte, você pode fazer ali, por exemplo, uma receita de cada cor, sabe? Então você mexeria uma receita branca, uma receita verde, uma receita vermelha, o que eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado, porque você vai ter que mexer ali três panelas para ter a mesma base de brigadeiro, sendo que você pode fazer tudo em uma panela só, depois você porciona e colore. Para mim funciona muito mais prático dessa forma, mas tem gente que tem dificuldade de tingir depois que o brigadeiro está pronto. Então não tem problema, caso você sinta necessidade, pode fazer sim a mesma receita, só que aí você coloca o corante diretamente na panela. Aqui eu já mexi a nossa receita, essa minha panela é a linha Paris da Tramontina, e ela tem 20 centímetros, ela é antiaderente, então ela é perfeita para você ver o ponto do seu brigadeiro. Então aqui o nosso brigadeiro já pegou o ponto, percebam como ele descola todo da panela, aí eu já venho passando ele aqui para o meu plástico filme. Assim que ele sai da panela, gente, eu já jogo direto no plástico filme, fiquem tranquilos que não corre o risco de você derreter esse plástico, nem nada do tipo, porque ele é justamente feito ali para aguentar altas temperaturas, tá? Eu só queria muito lembrar a marca desse plástico filme para falar para vocês, porque não presta. Gente, todas as vezes que eu usei esse plástico filme nos vídeos, super me deu trabalho na hora de tirar o brigadeiro depois. Então, infelizmente eu não lembro, mas se eu lembrar eu falo para vocês não comprarem, tá? Depois que o nosso brigadeiro estava pronto, coloquei na geladeira, e aí eu já vim aqui pegar as minhas peças do meu ejetor. Aqui eu estou utilizando o ejetor de Natal da Blue Star, tem o floquinho de neve, tem ali o boneco de neve, o Papai Noel, a árvore de Natal, e aqui eu até montei um para vocês verem como é super fácil, você vai encaixar ali a sua pecinha, depois você vai posicionar bem certinho o encaixe do seu ejetor, vai pressionar ali na molinha e vai girar, gente. Assim, é prático, tá? E é tudo muito na prática também que você vai conseguir montar esse ejetor, mas não tem segredo. Então, aqui depois que a nossa massa descansou, sempre lembrem de fazer a sua massa com antecedência, tá bom? Então, faz em um dia, deixa na geladeira, ela descansando, para o dia seguinte você conseguir mexer com ela. Então, eu já tinha feito esse processo. Eu cortei até essa parte do plástico filme, porque me deu um mega trabalho para tirar, mas aqui depois eu vim porcionando as massas, tá? Aqui, basicamente, eu dividi a massa em três. Uma vai ser na cor natural branquinha mesmo, outra vai ser verde, outra vai ser vermelha. Então, eu separei em partes para depois a gente poder tingir. Primeiro, eu comecei com a branquinha mesmo, porque já estava ali pronta, era só a gente porcionar. E como a gente está fazendo brigadeiros ali de 15 gramas peso final, gente, pode pesar todos com 15 gramas, tá bom? Porque a gente vai passar no leite pó, então não corre o risco ali de acrescentar nenhum peso e nem nada do tipo. Aqui, eu estou fazendo no olhômetro porque eu já tenho mais ou menos esse conhecimento, tá? Caso você precise utilizar a balança, pode utilizar, aí você porciona ali graminhas de 15 gramas do nosso brigadeiro. Então, aqui eu fiz algumas com a massinha branca, e aí a gente vai começar a tingir. Aqui eu estou utilizando um corante em pó, esse aqui é o vermelho da Fab, né? O vermelho morango. A gente vem colocando um pouquinho, e essa parte de você tingir o seu docinho, ela faz uma baguncinha, gente. Você está mexendo com o corante, você está manuseando ali o docinho, então acaba fazendo uma baguncinha assim, por isso que geralmente eu deixo os coloridos sempre para o final, justamente pela bagunça que faz, tá? Então, aqui eu sempre opto ali pelo corante em pó, um pó aveludado para poder tingir, porque a gente vai manusear esse brigadeiro ali para poder tingir ele por completo, e se você utilizar, por exemplo, um corante que é soft gel, que é líquido, na hora que você estiver manuseando, você pode perder o ponto desse brigadeiro, tá bom? Então, se você quer utilizar a lei, só tem o soft gel. Aí eu aconselho realmente você a tingir esse seu brigadeiro na panela, porque ali você vai cozinhar o brigadeiro, vai pegar o ponto dele e fechou, entendeu? Ele vai estar no ponto que você deixar, é que você deixar, no caso, né? Então, aqui eu tingi o nosso brigadeiro, já vim porcionando algumas graminhas de massa ali também, para depois a gente vir tingindo já a nossa cor verde. E aqui eu estou utilizando o corante em pó também da Fab, no caso, o verde hortelã. E a gente vai fazer o mesmo processo, pegar a parte da massa que a gente separou, colocar aqui o nosso corante, dar uma alisada ali para ficar bem mais fácil, depois de você dissolver esse corante, misturar todo ele na massa, até você tingir ele da forma que você precisar, da coloração e tudo mais. Se quiser colocar um pouquinho mais de corante, pode colocar, porque não é uma amarga, tá? Esse corante em pó da Fab, inclusive eu utilizei ele no brigadeiro de Red Velvet, tá? Então, você pode também colocar ele diretamente ali com a massa do seu brigadeiro no fogo. Não precisa necessariamente utilizar ele apenas aqui nesse momento, pós massa pronta, sabe? Pode usar no fogo também. E aí eu vim porcionando também, gente, um ponto importante de falar para vocês é o seguinte, tá? A árvore de Natal, eu pesei ela um pouquinho menor, eu fiz as bolinhas um pouquinho menor, e o vermelho que era do Papai Noel também, tá? Porque o modelo do ejetor, ele já era um pouquinho menorzinho. Então, se a gente fizesse aqui as bolinhas de 15 gramas, ia ficar muito grande para o molde do ejetor, tá? Então, ele foi os únicos que eu fiz menorzinhos, vocês podem pesar ali com 12 gramas, mais ou menos. E aí, para o boneco de neve e para o floco de neve, né? Eu utilizei, de fato, o tamanho de 15 gramas, tá? Só esse ponto ali, para dar um adento aqui para vocês. Depois aqui, eu já vim colocando o meu leite em pó, aqui eu estou utilizando o semi-desnatado, na verdade, não é nem semi-desnatado, ele é desnatado mesmo, tá? E aí, eu comecei com o brigadeiro branco, então, eu bolei, passei no nosso leite em pó, passei na peneira para tirar todo o excesso desse nosso leite, e aqui eu estou utilizando o leite em pó desnatado, inclusive, é o da Italac, tá? Porque ele é mais fininho, então, eu queria que tivesse esse aspecto um pouquinho mais fininho aqui no nosso docinho, para não ficar muito carregado de leite. E, gente, essas dicas de brigadeiro colorido que eu passo para vocês, com qualquer cor que você for utilizar, tá bom? Não necessariamente o vermelho ou o verde, tudo que você for usar de brigadeiro colorido, você pode estar usando essa técnica que eu acabo passando para vocês, tá bom? Eu finalizei ali o branco, né, que era, no caso, só de leite ninho, e aí, depois, eu já vim pegando aqui para fazer o nosso brigadeiro aveludado vermelho. Lê, como eu faço brigadeiro aveludado? Você vai pegar o seu leite em pó, e você vai colorir ele, né, colocar ali um pó de decoração, um pó aveludado, algum corante para você ali ter de forma, de certa forma, esse brigadeiro colorido no confeito, tá? Então, além da massa vermelha, a gente também tinha o confeito vermelho. Aqui, eu utilizei o pó vermelho da Fab, junto com o leite em pó. Misturei os dois. O que é mais fácil para vocês é colocar dentro de um potinho o leite e o pó de decoração, e depois balançar esse potinho, sabe? Porque aí, depois, quando você abrir, o leite inteiro já vai estar tingido ali. E aí, eu fiz esse processo com o vermelho e também com o verde. Todos os corantes que eu utilizo aqui na minha produção sempre são da Fab. Então, por isso que eu sempre passo para vocês essa especificação, tá? Para fazer o verde, é a mesma coisa, gente. Leite em pó, mas pó de decoração verde. Aqui, no caso, eu utilizei, se eu não me engano, o pó para chocolate, para vocês terem noção, hein? Para poder tingir esse meu leite em pó. Porque aí, no caso, seria o corante verde para chocolate da Fab, a gente utilizou no leite mesmo, que também funciona. Então, aqui, basicamente, é sempre o mesmo processo, bolear, colocar no seu confeito, que aqui, no caso, está sendo o aveludado e o leite em pó mesmo. Aí, a gente vai peneirar para tirar esse excesso de leite para não ficar muito carregado. E a gente começou agora a trabalhar com o ejetor. Eu separei da seguinte maneira, gente. O brigadeiro de ninho mesmo, o branquinho, eu quis fazer para remeter bem o floco de neve, que é esse daí que eu estou mostrando para vocês, que fica super fofo. Você não precisa utilizar necessariamente apenas para o Natal. Pode usar, por exemplo, para o tema de Frozen também, que, inclusive, eu fiz esse final de semana. O de Papai Noel, eu utilizei para o brigadeiro vermelhinho. E aí, vocês vão ver que eu dei uma moldadinha nesse brigadeiro, tá? Por quê? Vocês perceberam que, diferente do floco de neve ali, por exemplo, né, o Papai Noel, ele é um pouquinho menorzinho e ele é um pouquinho mais estreito. Então, se a gente fosse colocar o brigadeiro redondo dentro do ejetor, ele não ia entrar, tá? Ele ia ficar ali meio que para fora. Então, a gente dá só uma moldadinha nele, dá uma apertadinha assim na lateral do docinho e aí depois você já consegue encaixar ele perfeitamente dentro do ejetor. Utilizei dessa mesma maneira também para o brigadeiro verde, que era da árvore de Natal, porque eles são um pouquinho mais estreitos, tá bom? Aí vocês percebam que, por exemplo, agora que eu estou utilizando o boneco de neve, eu deixei ele redondinho, né? E aí apenas coloquei o ejetor em cima e ele já saiu ali de acordo com o formato do bonequinho de neve. Então, é legal vocês prestarem atenção nesse ponto, porque às vezes você vai precisar moldar um pouquinho só o seu brigadeiro para ele encaixar perfeitamente no seu espacinho do ejetor, tá? Porque aí, assim, dessa forma, ele não fica com aquela rebarba de brigadeiro, digamos assim, saindo pela lateral. Música Música Amém. Amém. Gente, por fim, o resultado dos brigadeiros com o ejetor coloridos ficou assim. Lê, como que eu posso oferecer esse tipo de brigadeiro pro meu cliente? Vamos lá. Vocês podem oferecer tanto no centro, vocês podem montar, por exemplo, um centro especial de Natal, que você consegue entregar os brigadeiros coloridos com o ejetor. Então, você já deixa ele pré-montadinho ali com as imagens que você vai trabalhar. Você pode montar caixinha também, então, por exemplo, eu quero caixinhas ali de seis brigadeiros, de quatro brigadeiros. Você deixa eles temáticos de Natal, então vocês colocam eles assim, né, os brigadeirinhos em si, pra dar de lembrança, por exemplo. Aquelas lembranças mais baratinhas do cardápio, sabe? Ou vocês também podem utilizar pra decorar a guirlanda de vocês, a guirlanda de brownie, que inclusive eu utilizei e vai sair aqui no canal a guirlanda também, que fica lindo, gente, porque é bem característico do Natal, né? Então, assim, vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês, da forma que vocês vão entregar isso pro cliente de vocês, da forma que você quer oferecer no seu cardápio de Natal, se você quer deixar pré-moldado ou não, quer deixar a escolha dele, quer colocar em algum kit, quer decorar algum outro tipo de doce, alguma outra sobremesa que você vai fazer, por exemplo, e colocar na parte da decoração. É super versátil, vocês conseguem utilizar em qualquer canto esse ejetor. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não está se inscrevendo no canal e deixar o seu like aqui embaixo pra mim, e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram também, que eu apareço muito mais por lá e vocês acompanham a minha vida e a minha rotina em tempo real. O link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.